Beleza pessoal, estamos de volta na parte do canal do Joginho E vamos continuar aqui E o seguinte, vamos puxar a chave para ele E o seguinte, vamos puxar a chave para ele e aí E aí E aí E aí E aí E aí Espero que eu... Eu não sei o que... Um... 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 O que é que eu vou descer de futebol? O que é que eu vou descer? E aí, meu amor. E aí, caralho. Não há nada. Ache que eu não coiso, não é, sô. Há uma... Chich... Atsubi, caralho... O que é isso? 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 Vamos ficar bem. Vamos ficar bem. Vamos ficar bem. Churro. Seja, deixa eu subir aqui, churro. Olha o que está aqui. Está aqui para esse copo. E aí E aí E aí E aí Beleza, o voo do céu é baixo, o voo do céu é baixo O voo do céu é baixo, o voo do céu é baixo O voo do céu é baixo, o voo do céu é baixo O voo do céu é baixo, o voo do céu é baixo O voo do céu é baixo, 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 o voo do céu é baixo O que é isso? 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 Agora, eu vou parando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou e até mais.